O relógio é hora de despertar e você fica ali, paradão, olhando para o teto, né? Caramba, cadê a disposição para encarar o trabalho? Você só sente um cansaço fora do normal. Aí você vai e vê o trampo acumulando, bate o desespero, vontade de sair correndo. Quando termina o expediente, você está só a capa da gaita. Já passou por isso? Está passando por isso? Você não está sozinho. Pesquisadores identificaram uma nova epidemia no Brasil. Não é dengue, não é covid, não é varíola do mamaco, mas também é grave, ok? É uma epidemia de burnout. O que é isso, Peter? Tem tratamento? Você vai descobrir aqui nesse vídeo que o bagulho é muito sério e você precisa estar ligado nos sinais. Se cuida, vamos lá. Fala, galera trans. Peter aqui. Bom, eu vou começar esclarecendo uma coisa, né? O que exatamente é esse tal de burnout? Você deve ter ouvido essa palavra. Essa é uma síndrome que rola quando a pessoa está sofrendo com um estresse pesado no trabalho. Tipo aquela pressão constante, não passa pressão. Não é só o cansaço físico, não é só o corpo que fica pedindo socorro. No burnout, brota também uma visão bem negativa do trabalho e a sensação de que o desempenho só piora. O burnout foi descrito pela primeira vez, em 1974, por um médico chamado Herbert Freudenberger. Esse médico usou a expressão burnout em inglês, que significa algo como queimar até acabar, ou esgotamento total. Então, é possível explicar que é aquilo que você sente quando acabou o gás. Você está completamente esgotado, sabe? Não sai nem mais de faísca, acabou completamente o seu combustível. Se você nunca tinha ouvido falar dessa doença, não tem problema, né? O burnout ficou mais famoso agora entre os trabalhadores por volta de 2022, quando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, botou a síndrome na lista oficial de doenças ocupacionais. Então, não é coisa da sua cabeça, não é desculpa para deixar de trabalhar. É real, está acontecendo, existe. É uma doença ocupacional reconhecida mundialmente. E é isso que está disparando no Brasil. Sei que muita gente vai falar, ah, isso é papo, não, isso é geração Z, geração Nutella. Isso existe, ok, galera? Só para você ter uma ideia, em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil por conta de burnout. Esse foi o maior número da última década, segundo o INSS. E um dos gatilhos para esse aumento foi a pandemia de Covid-19. Porque como se já não bastasse trabalho demais, ainda tinha essa doença no ar. Então, os registros oficiais do INSS saíram de 178 casos em 2019 para 421 casos em 2023. Esse é um aumento, galera, de 136%. O aumento acumulado da década chega em quase mil por cento. É muita coisa. Só que não foi só a Covid que fez os casos aumentarem. Não, nada disso. Os especialistas afirmam que existem três fatores influenciando nas estatísticas. Primeiro, a galera está mais por dentro dos transtornos ligados ao trabalho. Ainda mais depois do reconhecimento da OMS. Ou seja, essa doença acabou globalizando, a galera acabou tendo conscientização do que é isso. Ou seja, trabalhadores e profissionais de saúde estão conseguindo reconhecer melhor que algo errado não está certo. Percebe? Eles já sabem, pô, o que eu estou passando? Pô, será que tem nome? Aí eles já sabem dessa doença, o burnout. E o segundo fator que aumenta o número de casos. Aumento na pressão e nas cobranças no ambiente de trabalho. Isso gera mais estresse, mais casos de burnout. E terceiro, ainda rola uma certa confusão na hora de identificar se o problema é burnout ou transtorno mental relacionado ao trabalho. Sim, galera, burnout não é o único problema. Mas o profissional de saúde taca burnout no prontuário, sem entender direito, né? Mas, Pedro, é tão grave assim? Quatrocentos e poucos casos de afastamento do Brasil não é um número muito pequeno, não, Pedro? Ainda existe muita subnotificação. Então, assim, a pessoa sofre do negócio e vai levando. Tipo, não está ligado que está sofrendo o negócio. Ou se demite ou é demitida. Isso não entra no destaque. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a NAMT, cerca de 40% das pessoas que estão trabalhando sofrem de burnout. 40%, ou seja, a cada 10 pessoas, 4 estão lá, passando um perrengue. Você quer mais números? Uma pesquisa do Boston Consulting Groups, o BCG, mostrou que 48% dos trabalhadores ao redor do mundo apresentam sintomas de burnout. Ou seja, esse sintoma no Brasil está até bem. 40% do mundo é 48%. A pesquisa foi chamada de Four Keys to Boosting Inclusion and Beating Burnout. Quatro chaves para impulsionar a inclusão e vencer o esgotamento. E esse levantamento entrevistou mais de 11 mil pessoas de oito países. Ou seja, é global mesmo. Vai lembrar que o Brasil não participou desse levantamento. Mas a média geral dessa pesquisa bate com a estimativa da NAMT, percebe? 48% 40%, é o que eu falei. O Brasil está um pouco melhor. Então, segundo o BCG, a Índia lidera o ranking de trabalhadores esgotados com 58% de gente sofrendo de burnout. Na Índia está radical. Olha o guriu, 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 guriu. Está radical lá. E a pesquisa demonstrou que o bagulho está nervoso na Austrália. 53% e no Canadá 52%. Dos oito países pesquisados pelo BCG, os menos piores são Alemanha e Japão, que ficaram ali empatados com 37%. E Japão, se eu te perguntasse, provavelmente você ia falar Ah, Japão deve estar no top, né? Bom, está péssimo também, né? 37%. Então, com esses números dá para a gente comparar e ver que os 40% estimados pela NAMT fazem muito sentido, né? Está batendo ali, está na média. Você quer mais números? Eu dou mais números para vocês. Outro levantamento, dessa vez feito pela Galax. Eles investigaram 128 mil funcionários de mais de 160 países. Brasil, inclusive. A pesquisa queria saber como que essas pessoas se sentem em relação ao trabalho e à vida. Agora, sente o resultado brasileiro. 46% dos trabalhadores disseram que sentiram estresse no dia anterior à pesquisa. E não é só isso. A mesma pesquisa mostrou que os trabalhadores brasileiros estão em quarto lugar na América Latina com sentimentos de raiva e sentimentos de tristeza no trabalho. E em sétimo lugar, quando o assunto é estresse. Está radical no Brasil também. E a gente tem que entender que burnout não é o único problema no mercado de trabalho. Não é o único transtorno. Eu falei, tem outros, né? O Ministério da Previdência Social conta todos os afastamentos de mais de 15 dias. Então, em 2022, o número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentos ligados ao trabalho foi de 27 por dia. Então, somou aí 10.028 casos no ano. Ou seja, em 2022, tinham 27 pessoas todos os dias precisando ser ausentadas das funções que eles tinham por causa de problemas de saúde ligados a estresse, a desgaste. Quem é diagnosticado com burnout tem os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos por doenças de trabalho, como, por exemplo, lesão e esforço repetitivo, né? LER, L-E-R. E como é que você pode reconhecer que você está com burnout ou não? Os especialistas apontam que o burnout costuma ter três pilares principais. Um, exaustão emocional. Aquele cansaço extremo que faz a pessoa perceber que já não tem mais energia para o trabalho. Dois, despersonalização. É quando a pessoa meio que perde o interesse pelos colegas, clientes ou até pelo trabalho em si. Tipo, não dá mais vontade de nada. E três, baixa realização profissional. É uma insatisfação geral com o próprio desempenho, o que acaba gerando insegurança, acaba gerando baixa autoestima. Então, geralmente, os psiquiatras explicam que a pessoa que sofre de burnout geralmente tem fadiga constante, insônia, dores musculares, problemas digestivos, ou seja, afetam o teu metabolismo. Isso reflete demais na cabeça também. Quem tem burnout sente dificuldade de concentração e de memória. Se você está passando por esses sintomas, é bom você ficar muito ligado. É sinal de alerta vermelho na sua vida. Isso pode prejudicar você de várias formas, não só na sua parte física e mental, como na sua parte financeira, que pode ser demitido. Bem, eu estou preocupado, eu me identifiquei com esses sintomas. E agora? A primeira coisa que você tem que fazer em qualquer suspeito de qualquer doença é procurar ajuda profissional, lógico. Sério, cara, não vai na onda de ninguém, de coleguinha, de chefe, de parente, de influenciador. Ah, fulano está tomando remédio X, melhorou, vou tomar também. Não, cara. Cada caso é um caso. Não vai na onda de influenciador que fala assim, ah, isso aí é papo abuidumi, cara que quer trabalhar, trabalha mesmo. Cara, você sabe que vai ter comentário assim. Eu sei que vai. Cada caso é um caso. Só um médico especializado vai saber dizer exatamente qual é o tratamento correto para dizer. E sim, isso se resolve com tratamento, com psicoterapia, com medicação. Tem sim solução. O que eu posso te adiantar é que você vai precisar mudar o teu estilo de vida. Tem até psiquiatra que explica que existem coisas que você pode fazer para dar uma amenizada, né? Tipo, praticar esporte, desenvolver estratégias para gerenciar o teu estresse, ter uma qualidade boa de sono, realizar atividade de lazer, tipo, vai no cinema, pô, chama, sai com os amigos, com a família. Isso é importante pra caramba nesse processo todo, sabe? Então sim, você vai ter que reavaliar seus objetivos de vida, porque o plano anterior deu ruim. Eu já tive burnout, de vez em quando eu tenho. É complicado lidar com isso, mas eu não posso parar. Não posso parar. Eu não posso... Eu não vou ser demitido, entende, por causa do burnout. Não tem chefe pra chamar minha atenção. Mas é difícil, é difícil. Eu não paro de trabalhar, é difícil. Eu conheço gente, influenciadores grandes, que já pararam. Você conhece, provavelmente você conhece influenciadores grandes com caralho de milhões de inscritos que ficam dias, semanas, meses sem postar. Você sabe que tem. Isso é burnout, cara. O cara não consegue fazer que nem eu faço. Eu gravo 3, 4, 5 vídeos por dia, vocês sabem. 3 no Ened, 1, aqui. Pô, eu gravo pra mala feita, eu gravo pra caramba. Gravo aula, gravo live. É o meu trabalho. Isso às vezes estressa, mas, cara, ao mesmo tempo eu gosto. Agora, o peso do burnout não cai só nas costas do trabalhador. As empresas também precisam estar mais atentas. Ah, Pedro, mas é mais a despesa pra minha empresa. Eu não tenho culpa se os funcionários não querem trabalhar. Pô, você ainda tá nessa? Então toma mais números. Estudos mostram que os trabalhadores mais felizes são 13% mais produtivos. Além disso, o ambiente de trabalho mais caloroso ajuda a reter funcionários e diminuir a rotatividade. rotatividade de funcionário é péssimo, né? Mas a gente tem que cair senão o tempo todo pra funcionar. Ou seja, evitar o burnout é bom tanto pro bem-estar da galera quanto pros lucros da empresa. Com certeza. Esse levantamento feito pela BCG dá um puxão na orelha das empresas. A recomendação dos pesquisadores é que as empresas desenvolvam programas de apoio pros funcionários, que elas incentivem a igualdade, estimulem que os líderes sejam mais inclusivos. Tudo isso ajuda a reduzir a taxa de burnout dos profissionais envolvidos. E vale lembrar, galera, que no Brasil as coisas são diferentes, né? As empresas podem até serem responsabilizadas judicialmente se ajudarem a desencadear o burnout nos funcionários. Se o cara provar a empresa me fez ter burnout, porra, cara, o cara pode entrar na justiça. Se for comprovado que a empresa contribuiu é ganho de causa na justiça, é indenização. Em 2022, uma operadora de turismo foi condenada a pagar 20 mil reais de indenização a um funcionário que teve burnout. Ficou provado que a doença surgiu por causa da sobrecarga e cobranças exageradas. Doeu no bolso, com certeza. Então, pra prevenir burnout, o caminho é mudar a cultura do ambiente de trabalho, é diminuir aquela competitividade insana e focar em metas que levem em conta o bem-estar de todo mundo. Todo mundo ganha no final. Você já teve burnout? Comenta aqui embaixo se você já teve. E não esquece, a gente tá participando do IBESH. Se você puder ajudar a gente, dando um votinho aqui embaixo, cara, você vai fazer a festa da casa de todo o nosso trabalho. A gente tá em todas essas categorias aqui embaixo. Ajuda a gente, dá um votinho em cada uma das categorias e a gente traz esse troféu pra casa que vai ser seu também. Obrigado por isso. Se inscreve no canal com o sininho, eu gosto sempre de estar falando com vocês sobre trabalho, sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing digital, sobre YouTube, sobre ganhar dinheiro na internet. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui!